Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a NOMAD e o cartão Visa Infinity que está todo mundo no canal querendo saber desse cartão Infinity e eu vou falar para vocês sobre o cartão Infinity da NOMAD, se foi lançado ou não e como você vai poder conseguir o cartão da NOMAD Visa Infinity é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno você também tem no grupo Amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Amo Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante Imersão de Passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui e vem para o nosso grupo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Leandro Vieira, o maior canal de cartões e bancos do país há mais de 8 anos pela plataforma do YouTube, somos um canal gerenciado pelo YouTube também e estamos aí há mais de 8 anos trazendo o que é de melhor entre bancos e cartões para vocês entre o mundo de viagens, milhas, pontos, cashback e o melhor dos cartões de crédito que o país tem juntamente aqui para vocês. Sempre trazendo uma atualização de tudo que é bom e também de tudo que é ruim que aparece no mercado de cartões e bancos. E agora, uma coisa maravilhosa que é a Nomad. Um cartão Visa Infinity que está no forno. Por que no forno? Porque não foi lançado ainda. Está prestes a ser lançado, mas ainda não foi lançado o cartão Infinity da Nomad. Por isso que você tem tempo ainda de poder abrir uma conta, começar a usar a conta da Nomad para você, quem sabe, ser convidado a ter o cartão Infinity da Nomad. Mas vamos conhecer primeiro o cartão Infinity da Nomad que foi enviado para nós aqui pela imprensa para poder divulgar para vocês em primeira mão sobre o cartão Visa Infinity da Nomad que está no forno ainda. Esse cartão maravilhoso que não tem anuidade e está cheio de benefícios. Vamos então? Bem, o cartão Visa Infinity da Nomad ele é sem anuidade para sempre. Esse cartão maravilhoso bonitão aqui. Sem anuidade para sempre, ou seja, ele tem a pontuação de 3 pontos a cada dólar gasto e os pontos do cartão Visa Infinity da Nomad nunca expiram. O cartão Visa Infinity da Nomad traz para você também a opção de você transferir para os parceiros. Livelo, Azul e Smiles. Você pode fazer aquelas jogadas estratégicas dos pontos do cartão para os parceiros. Livelo, Azul ou Smiles. Na Livelo, aquele mundo de benefícios que você já sabe. Você pode, inclusive, transferir para o programa IHG Rewards, hotéis. Ao Accor, inclusive o programa de fidelidade da Accor, com aquelas jogadas estratégicas que a Accor tem com a Livelo também. E também para os parceiros aéreos, como Latam, Azul, Smiles, Connect Miles, entre outros mais parceiros aéreos. E troca de produtos, viagens com pontos e muito mais, junto com o cartão Infinity da Nomad e a Livelo. Ou até mesmo pela Azul ou pela Smiles, né? Os pontos do cartão nunca expiram, dando um poder de compra mais forte ainda para vocês usarem o Visa Infinity da Nomad. Além disso, você também poderá trocar os pontos por cashback diretamente na conta da Nomad por dólar. Olha isso. Então, ganhou pontos, converta, transforma em dólar na conta da Nomad. O cartão também tem acesso ilimitado às salas da Nomad com convidados. E também quatro acessos ao Visa Airport Companion, o Dragon Pass, no Brasil e no mundo, de graça, com seus quatro acessos que você tem por ano ao cartão Visa Infinity da Nomad. O cartão Visa Infinity está entre as principais carteiras digitais, como o Google Wallet e Apple Pay, podendo pagar por aproximação usando o seu próprio celular. Ou ainda, usando o cartão por aproximação com a tecnologia contactless por aproximação do próprio cartão. Também é possível trocar pontos por desconto na compra de dólar, taxa operacional de câmbio zerada. Olha que legal, hein? E todos os benefícios que o Visa Infinity tem. Você conta com acesso e benefícios para suas compras em viagens, assistência pessoal 24 horas, o concierge da Visa, aceitação em lojas físicas online no Brasil e no exterior, compatibilidade com as carteiras digitais, pagamento por aproximação, saque e moeda local em caixa de eletrônicos credenciados à rede Visa Plus, Visa Airport Companion, Visa Fast Pass, Visa Infinity Lounge, cobertura de cancelamento de viagem, cobertura de atraso de embarque, Visa Digital Concierge, seguro para veículos de locadora, seguro emergência médica internacional, proteção de compra, garantia estendida original. Estes são alguns dos benefícios do Visa Infinity que a Nomad tem para você. Não foi lançado ainda, a Nomad não divulgou a data de lançamento do cartão oficialmente. Alguns inscritos e membros estão recebendo o cartão por convite da Nomad, mas não sabemos ainda as regras para conseguir o cartão neste momento. Então, para você conseguir o cartão, é logicamente que você tem que abrir uma conta na Nomad e você precisa ter uma conta e usar a conta para criar o relacionamento com a Nomad, que é o que todos os bancos fazem hoje, relacionamento, reciprocidade, né? Está tendo uma promoção que acaba dia 13 de setembro agora, então você tem que correr porque falta poucos dias para acabar a promoção. Da data que eu estou gravando o vídeo para o dia 13, falta pouquíssimos dias, então corre lá, abre sua conta da Nomad, coloque esse cupom CASHBACKRENDA, igual o Danilo está colocando para vocês aqui, ó, CASHBACKRENDA. Você vai abrir a sua conta no aplicativo da Nomad, colocar esse cupom CASHBACKRENDA, vai na sua loja de aplicativos, baixa o aplicativo da Nomad Internacional e segue o passo a passo, preenche os seus dados e coloque no final o cupom CASHBACKRENDA. Pronto. Feito isso, a sua conta foi aprovada direitinho, já aprovou? Então, se você fizer a primeira operação de câmbio no valor de R$50,00 é o mínimo, tá? Nessa jogada dessa promoção que acaba dia 13 de setembro agora de 2024. O valor mínimo para depositar é R$50,00. Em todas as operações que você fizer, 2% de CASHBACK na sua conta internacional da Nomad. Limitado ao valor de R$40,00 de CASHBACK de presente para você. Olha que legal. Abriu a conta, colocou o cupom CASHBACKRENDA, fez a primeira operação de câmbio, o valor mínimo é R$50,00, vai ganhar 2% quando você converter o valor para dólar na conta da Nomad, você vai ganhar 2% então de CASHBACK. Limitado a R$40,00 de CASHBACK para você ganhar de presente. Ou seja, coloca o valor que você tiver aí, o máximo que você tiver, quem sabe você vai ganhar R$40,00 de presente, né? O máximo é R$40,00. Já pensou? Você ganhar R$40,00? E sem contar que você vai participar do Nomad Pass. Nomad Pass é o nível 1, 2, 3, 4, 5 da Nomad, que quanto mais você movimenta a conta, mais pontos você ganha. Cada R$1,00 vale 1 ponto. Então, se você atingiu 1.001 pontos, você já pode solicitar o cartão de débito da Nomad de graça sem pagar nada. Mas caso você queira solicitar o cartão da Nomad sem atingir a pontuação mínima, que é de 1.000 pontos, você vai pagar 20 dólares para chegar o cartão de débito na sua casa. Se você não quer cartão de débito, pode usar o cartão virtual na carteira digital e pagar por aproximação. Então tudo isso é fácil que a Nomad tem. Sem contar o shopping, o mundo de benefícios que tem lá no aplicativo da Nomad. Investimento, o shopping da Nomad, você pode fazer reserva de hotéis, tem desconto no book, na hotéis.com. Tem vários benefícios lá no aplicativo da Nomad, no shopping da Nomad, que você vai encontrar conforme você vai abrindo. Você vai abrir a conta e vai aparecer para você no menu todas as informações da Nomad para você. Então, corre, abre sua conta, coloca o cupom CASHBACKRENDA para você ganhar até 40 dólares de presente. Com a conversão do dólar na sua conta da Nomad, tá certo? E aí, gente, quando for lançar o cartão vizinho, quem já pensou? Você poder ter esse cartão, essa maravilha, sem anuidade, com pontuação boa, 3 pontos por dólar que nunca expiram. Ilimitado a salas da Nomad, que delícia, né? Aquele milkshake famoso da Nomad que tem lá na sala VIP. Vai viajar fora do Brasil, pode usar o fluido de benefício. Corre lá, abra sua conta da Nomad e aproveita os benefícios que tem para você abrir sua conta e ganhar cashback. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para o Fernando Santos, um grande abraço. Vinícius Godoy, um grande abraço. Juliano Vieira, irmão do Adriano Vieira, um grande abraço. E Maicon Guilherme, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Vamos lá.